Juntos Plus, né? Que o nosso amigo aqui ele tem, tá bom? Gente, ele faz entrega no ônibus, tá? Ele tá com esse modelo aqui, mas no Instagram dele sempre tem mais novidades. E ele trabalha no G2, G3, tá bom? Ele tem do G1 ao G3, né? Que é os tamanhos Plus aí, ou seja, os tamanhos maiores, tá bom? Aí você aí que não tá encontrando conjunto, gente, ele tem muito conjunto bonito. Hoje ele tá só com esse, mas dá uma pesquisada no Instagram dele. Eu vou deixar aqui pra vocês, ó, o número dele aqui, ó, o WhatsApp aqui, pra vocês fazerem contato, tá bom? Com ele, entra no Instagram, vê como é que tá, manda mensagem pra ele, pra ele mandar foto aí das novidades que ele tem pra vocês, tá bom? Na questão do Plus, e ele entrega no ônibus, tá bom? Acima de 10 peças ele tá entregando, o preço é R$55,00, porque é o Plus, tá bom, gente? A média de conjunto aqui no Brás tá R$40,00 no Atacabe. Só que quando a gente fala de moda Plus Size, é um tamanho maior, vai mais tecido, né? Então é um pouquinho mais caro mesmo. Porém, tem muitas pessoas que não acham esses conjuntos pra comprar. Na feira onde eu trabalho mesmo ninguém tem, e eu sempre levo e vendo, porque aí a gente deixa lá 4, 5 conjuntos, né? Então, gente, é isso aí, é só fazer o contato com o nosso amigo ali, conversei com ele, ele chama Bea, Bea, tá bom? E ele faz a entrega pra vocês, tá bom? Show de bola. Ele trabalha o ano inteiro só com Plus Size, né? Só com Plus Size que ele trabalha. Hoje não tem muita coisa aqui que ele falou que tá fabricando, tá costurando, tá? Mas vocês podem tá fazendo contato aí, que ele sempre tem o Plus Size. Diz ele que entrega aí no ônibus e vamos crer que entrega, né? Pra poder aí, né, gente? Vocês adquirirem esse produto aí pra colocar na loja suas aí, tá bom, meninas? Desde já, minhas amiguinhas, meus amigos aí que caiu no vídeo, não esquece de deixar o like pra nós aí, de visualizar, tá bom? Visualizar o vídeo e também, né, gente, curte, curte aí, tá bom? Comenta aí, viu, o que a gente puder fazer pra melhorar aqui pra vocês, tá bom? Um forte abraço aí pra todos vocês aí. E é isso aí, gente, é esse vídeo pra essa semana, tá bom? Quanto mais rápido vocês fizerem, né, contato, melhor é, tá bom? Porque o tempo passa e a mercadoria muda, tá bom? Tchau!